O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 8 e versículo de número 49 que diz assim Falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo, tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre Mas Jesus ouvindo isso lhe disse, não temas crer sua mente e ela será salva, amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por essa palavra Existem pessoas que estão com essa pessoa que veio dizer que a filha de Jairo já estava morta Tem pessoas na tua vida dizendo, não incomode mais a Deus com esse negócio não, não peça mais a Deus por esse casamento Não peça mais a Deus por essa restituição, por essa família, por essa restauração financeira, por essa saúde Não peça mais não, sabe por quê? Porque já está morto o teu sonho, já está morto o teu projeto, não tem mais o que ser feito Mas aquilo que Jesus respondeu para Jairo, aleluia, naquele dia ele está dizendo para você Não temas crer somente, não temas, não tenha medo, acredite naquilo que o Senhor já falou que vai acontecer Não importa como é que está o teu cenário agora, não importa se as possibilidades acabaram Se as portas se fecharam, se realmente agora não tem mais jeito, você nunca ouviu dizer não? Que o Deus que nós servimos é o Deus do impossível? Ele não gosta de agir na possibilidade Ele gosta de agir na impossibilidade, ele gosta de fazer aquilo que é extraordinário, que é sobrenatural Aquilo que nós não podemos fazer, é realmente o papel dele fazer, ele é o Deus do impossível Ele está dizendo para você como eu visitei a casa de Jairo, eu estou visitando também a tua casa Mas e agora irmão, o cenário está contrário, o que é que eu preciso fazer? Jesus está te dando uma direção, uma ordem, aleluia, através dessa palavra, dizendo Não temas crer somente, comece a exercitar a tua fé, comece a acreditar Foi isso que Jesus disse para Jairo, acredite Jairo, não tenha medo, continue firme, aleluia Acredite, sabe por quê? Aleluia, ele diz mais Não temas crer somente, ela será salva Não temas crer somente, o que está acontecendo vai mudar Deus está dizendo para você agora Não tenha medo, acredite, porque aquilo que ele te falou vai se cumprir Aquele sonho que está morto, aleluia Que você olha e diz, não tem mais jeito, você entrou aqui com sonhos frustrados Com planos, aleluia Com coisas realmente que estão contrárias àquilo que Deus falou Mas Deus está dizendo, continua acreditando na minha palavra Mesmo que o cenário esteja contrário Continue crendo naquilo que eu já liberei sobre a tua vida O Senhor havia liberado sobre a vida de Jairo Aleluia, uma palavra O Senhor tinha dito que a menina seria salva E a Bíblia nos diz que a menina ressuscitou Jesus chegou no cenário de Jairo para mudar E o Senhor está dizendo para você, tudo que está morto Tudo que está cheio de impedimentos Tudo que está cheio de dores, de frustrações Que estão olhando para você Porque tem pessoas que estão dando para você conselhos que não são de Deus Estão dizendo para você, desista, pare, retroceda E essas pessoas não estão sendo usadas por Deus A Bíblia também vai nos dizer que um dia Pedro, ele tentou fazer com que Jesus desistisse do propósito Aleluia, que Deus havia designado Que Deus havia ordenado Que Deus havia enviado Jesus para fazer Mas o diabo estava usando a boca de Pedro Jesus repreende a Pedro dizendo Arreda-te Satanás Porque não cogitas das coisas de Deus E sim das dos homens Existem conselhos que parecem ser bons Mas eles não são Existem pessoas que parecem que querem o nosso bem Mas às vezes elas estão sendo usadas pelo inimigo Para nos fazer desistir Ei, você vai ver essa pessoa aqui Esse homem Aleluia, que veio falar com Jairo Dizendo Jairo, não incomode mais o mestre Não Porque a tua filha está morta E tem pessoas que é assim Dizem, olha, mas não Parece até que quer o teu bem Pedro também parecia que queria o bem de Jesus Quando Pedro disse Não mestre, não faça isso com o Senhor Aleluia, isso não vai acontecer com o Senhor Não Pedro parecia que estava querendo o bem de Jesus Parecia ser um conselho para o bem Mas não era Existem pessoas que estão te aconselhando Mas não é para o teu bem Diz o Senhor Dizendo para você desistir Para você parar Para você retroceder Para você não lutar mais Deus está dizendo para você Continue Creia somente Porque eu sou o Senhor Que ressuscita esse casamento Porque eu sou o Senhor Que ressuscita tua vida financeira Que ressuscita esse ministério E você só precisa fazer Sabe o que? Não ter medo E acreditar Foi isso que o Senhor disse para Jairo Não temas Crê somente Que Deus te abençoe E aí E aí